Estou aqui de volta com mais um vídeo, com mais uma informação. Para você que é inscrito aqui no nosso canal e você que ainda não se inscreveu, se inscreva-se e deixa aí o seu like, deixa aí o seu comentário. Preso, Lula completa 74 anos de vida e receberá homenagens abaixo, panfleto de Cuiabá. O diretório do PT de Cuiabá preparou diversos atos para comemorar o aniversário do ex-presidente Lula, que comemora 74 anos no próximo domingo. A mobilização inclui atividades políticas, culturais e festivas. No domingo pela manhã, os petistas irão fazer panfletagens em defesa da liberdade de Lula Nas feias do bairro Tijucal, Osmar Cabral e Pedra 90, ao meio-dia, acontece a feijoada Lula Livre na sede do Diretório Municipal do PT, no bairro Santa Helena, com ingressos ao preço simbólico de R$ 20,00 e apresentações da artistas filiados ou simpatizantes do partido.